Olá pessoal, meu nome é Beatriz Echimura, sou aromaterapeutolística, diplomada pelo Tisseram Instituto de Londres, de Robert Tisseram, hoje considerada a maior autoridade em aromaterapia a nível mundial. Sou também administradora de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sou diretora da Aromalife, que é a minha empresa de aromaterapia. Sou coordenadora de cursos de aromaterapia da Aromaflora, que é a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Aromaterapia. Já fui consultora do SENAC, onde ajudei a desenvolver o curso livre de 40 horas. Fui articulista da Nextel, no programa Você em Equilíbrio, falando sobre aromaterapia para os colaboradores. Também já colaborei com outras empresas, com a Universos Paralelos, que era um boletim eletrônico, com a UAPSE, que é uma empresa de prestação de serviços de massagem, quick massagem, etc., em empresas como a TAM, entre outras. Dou consultoria, dou entrevistas, dou palestras, vivo falando de aromaterapia o tempo todo, tenho a minha empresa. Então, tudo que eu faço tem a ver com aromaterapia com os óleos essenciais. Eu trabalho na Aromalife, que é a minha empresa, eu coordeno os cursos na Aromaflora, eu dou pastoria, eu faço de tudo para que a aromaterapia cresça. Então, para mim é um grande prazer mostrar isso para vocês e espero que cada dia mais vocês se beneficiem com o poder de cura dos óleos essenciais, de forma que a aromaterapia torne-se realmente um estilo de vida, ok? Olá pessoal, bem-vindos à minha palestra Periquita Feliz. Então, por que esse nome? Periquita Feliz é o maior símbolo da nossa feminilidade, do nosso gênero feminino. E por que ela é feliz? Porque ela é saudável, porque ela é feliz, ela é alegre. Na verdade, esse foi o nome dado a um sabonete líquido íntimo, que é parte do nosso grupo Aroma Experience, lá do Facebook, que é um grupo para testar produtos, receitas, dicas e tudo mais, né? Então, eu criei esse sabonete, que depois eu vou passar a receita para vocês, que é para a limpeza das nossas partes mais íntimas, né? E é um nome que chama atenção e que às vezes as pessoas podem levar para o lado errado, mas é justamente para chamar atenção, para o cuidado dessa nossa região tão delicada, tão sensível, tá? Então, sejam bem-vindos. Vou dar várias dicas, falar um pouco desse assunto tão delicado, né? E fundamental para a nossa saúde, tá? Então, depois a gente vai ver outras questões que envolvem, né? Não só a questão de asepsia, manutenção, diversão, lazer, né? Tudo voltado para a questão da saúde, tá? E é óbvio, relacionados à aromaterapia, ok? Então, primeira pergunta que eu tenho para vocês. Qual é o nome que você dá à sua periquita? Então, a Sônia Hirsch, minha querida amiga, ela chama de partes mimosas. Então, muitas vezes você vai ouvir eu falando partes mimosas, ou partes periquita, né? Ou o nome que você desejar, tá? Então, sejam bem-vindos, aproveitem e depois respondam a essas perguntas e quem depois me retornar todas elas respondidas, eu vou sortear uma, um frasco, né? Do sabonete líquido periquita feliz. E aí a pessoa vai poder experimentar e me relatar depois se a periquita ficou feliz, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Então, como eu falei para vocês, a periquita feliz é o nome que eu dei para representar essa nossa parte mais íntima, mais feminina que nós temos. E como eu falei para vocês, a Sônia Hirsch, ela apelidou a periquita, né? Como partes mimosas. Então, eu gosto bastante e na verdade ela é uma das minhas musas inspiradoras. Sigam ela no Facebook, né? Ela tem um livro maravilhoso que chama Só para Mulheres e para Homens que Gostam de Mulheres, né? E que tem até um site dela, que é onde ela vende os livros dela, que chama correcutia.com.br, né? E tem até vários bônus, vários capítulos. Tem um dos capítulos lá que é o Candidias, que a gente vai falar sobre Candidias e mais tarde também. E é uma referência muito legal, tá? Esse livro tem muitas dicas, tá? Então, acessem, comprem os livros dela, né? E sejam felizes e saudáveis como ela prega e eu também, ok? Então, vamos começar pela asepsia, né? O corrimento é um dos piores problemas que eu considero, né? No dia a dia da nossa periquita feliz, tá? E o corrimento, na verdade, é uma forma que o corpo tende a avisar de que a periquita não está bem, né? Na verdade, pode ser um mau sinal e, na verdade, pode ser uma coisa do dia a dia. Se for, se ele tiver um mau cheiro, tiver uma cor acinzentada, amarela, tiver coceira, ardor, Então, realmente, algo não está muito bem. Mas se for uma secreção clarinha, sem cheiro, que acontece em algumas épocas do mês, né? Geralmente na ovulação ou, às vezes, na TPM. Isso é um sinal de que o corpo está produzindo essa secreção para combater as bactérias, né? Para fazer uma limpeza, eliminar os micro-organismos nocivos ao corpo. Então, o corrimento normal, ele não deve gerar preocupação, né? E, na verdade, ele se assemelha a uma clara de ovo, né? E também ele pode ajudar os espermatozoides a subirem, né? A se conduzirem até o óvulo. Então, a gente precisa saber diferenciar um corrimento normal do que aquilo que não é normal. E a sepsia, ela vai ajudar a impedir que o mau corrimento ocorra, tá? Então, a segunda pergunta é, você já teve corrimento? Ainda na questão à sepsia, a vagina, ela é um órgão autolimpante, né? Não só o Dr. José Bento, mas outros médicos, outros profissionais também afirmam isso, né? Que, como eu já falei para vocês, o corrimento é uma forma do corpo se limpar, eliminar toxinas, né? Então, esse corrimento, na verdade, o inodoro, né? O sem cheiro, o mais clarinho, tá? Então, a eliminação de quê? De bactérias, células mortas, né? Então, na verdade, não é necessário a lavagem do canal vaginal lá para dentro. Você só vai lavar a parte externa, a parte de fora, ok? E sabonete líquido íntimo, né? Isso é algo bem polêmico, tem médicos que falam que não se deve usar porque vai mudar o pH, né? Da vagina, então, na verdade, só um sabonete de pH neutro já é suficiente. Mas tem médicos que acreditam que, sim, vai ajudar a impedir a proliferação de germes, né? Que é a linha que eu também acredito, né? Então, eu falo, na verdade, a gente sabe, a gente acaba aprendendo o que é melhor para a nossa própria periquita, né? Porque se a gente usa uma coisa, vê que não funciona, então deixa de usar, entendeu? Então, o sabonete líquido periquita feliz, ele é muito legal, né? Entendeu? Então, é questão de usar e ver se você se adapta e ver... E não só o sabonete líquido, né? Existem outras questões que você pode adotar no seu dia a dia para manter a sua periquita feliz, tá? Então, a pergunta número 3 é... Você utiliza sabonete líquido íntimo, tá? Responda! Bom, chegou a hora agora de falar sobre o sabonete líquido periquita feliz, que é o que eu considero mais importante na questão da sepsia das nossas partes mimosas, ok? Então, o sabonete líquido periquita feliz não é um produto comercializado. Ele simplesmente é uma formulação, né? E que eu coloquei no Aroma Experience para as pessoas testarem e, se quiserem, reproduzirem. Elas mesmas compram os ingredientes e elas mesmas fazem, ok? Então, o que leva o periquita feliz? Para cada 100ml do sabonete líquido, você precisa de 30ml do óleo essencial de bergamota. Então, na verdade, o feliz do periquita feliz não é só por uma periquita limpa. É porque a bergamota é um óleo maravilhoso, né? Então, eu vou até falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas uma das principais características do bergamota é que ele é antidepressivo, tá? Então, só de você cheirar na lá bergamota, você já fica feliz. Então, imagine você colocar esse cheiro maravilhoso na sua periquita, entendeu? Então, esse, quando eu batizei de periquita feliz, foi pensando na bergamota, né? Da felicidade da bergamota, ok? Então, 30 gotas do óleo essencial de bergamota, 5ml de tintura de barbatimão. Pessoal, o que é o barbatimão? Barbatimão é a casca da felicidade, né? Então, ele... vou até passar o slide aqui pra frente, depois eu volto no outro, né? Não podemos deixar de falar do barbatimão, né? Que é a antiga casca da virginidade, conhecida pelas suas propriedades, né? De deixar o canal da vagina bem mais estreito, provocando o maior prazer entre o homem e a mulher, né? E, na verdade, não só por isso que ele é conhecido, né? Ele é muito adstringente, antimorrágico, então ele é bom pra quem tem fortes sangramentos, antibacteriano, antileocorreico, diminuindo corrimentos, cicatrizante, bom pra feridas, coagulante, depurativo, diurético, tônico, né? Então, o barbatimão, ele se torna uma erva perfeita pra sepsia da região vaginal, tá? E você pode utilizar na forma de chá, adicionando de uma a duas colheres de sopa de barbatimão num litro de água fervente, né? Deixando lá por uns 10, 15 minutos. E utilizando num banho de assento em lavagens vaginais, tá? Com a ducha vaginal. Então, isso é uma forma muito simples de você fazer uma sepsia, uma prevenção, ou mesmo pra reduzir os corrimentos e candidias, etc, tá? E você pode utilizar também na forma de tintura. Que você pode fazer colocando uma quantidade de barbatimão num vidro esterilizado, né? Tipo um vidro de maionese, preenchendo com álcool até cobrir a erva, deixando lá por pelo menos 30 dias, sempre chacoalhando. E ao final você coa e você vai obter a tintura bastante concentrada, que você pode utilizar no sabonete líquido, no banho de assento, né? Sendo umas duas colheres em água quente no banho de assento, ou cerca de 5% na formulação do sabonete líquido, tá? Ou uma colher de sopa da tintura de barbatimão na ducha vaginal. Isso é bem legal, né? E funciona bem, embora, né? Tem alguns médicos que não recomendem. Eu uso já há mais de 10 anos e nunca tive problema, tá? Então, esse é o barbatimão, gente. Então, você vai pegar 5ml da tintura do barbatimão, né? 5ml de hidrolato de rosa, que na verdade a rosa que é o símbolo máximo da feminilidade, né? Ele vai ajudar o que? A diluir essa tintura de barbatimão, porque senão ela empelota, ela coagula, na verdade, né? Dentro do sabonete líquido e não fica legal. Então, na verdade, é 5ml de tintura e 5ml de hidrolato de rosa, que você vai misturar os dois pra poder diluir a base do sabonete líquido íntimo, tá? E essa base é a conta? 90ml dessa base, é uma base de sabonete líquido íntimo especial pra isso, tá legal? Aí você vai fazer como? Você mistura a tintura com o hidrolato, tá? Pega essa mistura, coloca dentro da base do sabonete líquido íntimo, dentro de uma tigela, né? Mistura direitinho até diluir. E depois você vai pingar as 30 gotinhas do óleo essencial de bergamota. Mistura bem, uniformizando bem, não fazendo muitas voltinhas, né? Não misturar tanto assim pra não fazer muita espuma. É só pra realmente uniformizar o óleo essencial, toda mistura ficar bonitinho, tá? Aí você guarda um pouquinho até ela sentar e você pode lavar, né? Com uma pequena quantidade, lavar a região externa da sua vagina, da sua periquita, na hora do banho, depois que você usar, né? Fizer o número 2 e quiser também lavar a região, né? Com a duchinha higiênica no banheiro, sempre tomando cuidado, né? Da água sempre ir da frente pra trás. Isso inclusive, né? Na sepsia com papel higiênico, em vaso sanitário. Sempre dar frente pra trás pra não contaminar e propiciar mais corrimentos e tudo mais. Então, essa é uma medida que você tem que tomar cuidado, né? Que você tem que adotar, ao invés, né? Você indo ao banheiro sempre se higienizar, sempre dar frente pra trás, tá? Porque tem pessoas que não tem esse conhecimento, né? Limpa, né? De trás pra frente acaba se contaminando. Pra mim é algo básico, mas tem pessoas que realmente não sabem. Então é importante que elas adotem essa medida, ok? Então, esse é o sabonete líquido periquita feliz, que é o seu companheiro de todos os dias no chuveiro, ok? Então eu quero ver todo mundo usando, fazendo essa receita, né? E deixando essa periquita muito feliz, ok? O que é legal, o que eu gosto mais, né? Quando eu faço as receitinhas, são os feedbacks. Ou seja, são os retornos que as pessoas me dão quando elas usam. E às vezes é até negativo, às vezes a pessoa usa uma coisa e não funcionou. Esse é o objetivo do grupo Aroma Experience. E elas trazerem e eu falo, olha, e todo mundo vê, olha, esse não foi legal, esse foi legal. Esse eu não gostei da receitinha do cheiro, esse eu gostei, entendeu? Agora, os retornos do sabonete periquita feliz são todos, né? Unanimente positivos, entendeu? Então, existem de vários depoimentos, mas teve um que me chamou mais atenção, que eu fiquei muito feliz, que é esse. Então, que é da Adriana, minha querida amiga do Facebook, e ela falou assim, peguei a amostra para minha mãe, que tinha acabado de fazer uma perineoplastia, que é aquilo que eu falei para vocês no começo, que é o quê? Às vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia plástica de correção, né? Na parte perineal, tá? E aí ela usou, né? E amou, e ela falou que ela quer mais, entendeu? Ela falou que toda mulher tinha que usar, que deixa as partes íntimas mais firmes, ou seja, a sensação do barbatimão, deixar tudo ali, né? Num lugarzinho bonitinho, como nova, né? Entendeu? Então, é como dizem, lavou, tá novo. Não é assim, lavou com barbatimão, está novo, tá? Deixa tudo durinho, né? Essas foram as palavras dela, da mãe da Adriana. E que o cheiro é muito bom, que é o quê? A bergamota, né, pessoal? Então, ela falou também que sentiu que apressou a cicatrização. Gente, não tenha dúvida, com certeza, tanto o barbatimão quanto a bergamota, mas o barbatimão que acelera, né? Que possibilita essa cicatrização, ok? Então, obrigada, Adriana, por seu depoimento. E que sua mãe, você e todas as mulheres da sua família utilizem e sejam sempre muito felizes. Vocês e as periquitas de vocês, ok? O óleo essencial de bergamota é uma das estrelas da receita do sabonete líquido Periquita Feliz. Então, eu vou falar rapidamente dela, tá? A bergamota tem um aroma maravilhoso, extremamente antidepressivo, né? Mas, em termos de sabonete líquido, ele tem uma ação antissética. Então, isso quer dizer que ele vai agir contra os corrimentos e pruridos vaginais, tá? E, em termos emocionais, que é o que eu acho que é mais legal na bergamota, é que o óleo de bergamota, ele liberta, acalma, revigora, né? Ele é um poderoso antidepressivo e um grande ansiolítico, tá? Então, ele faz fluir a energia vital através do corpo e da mente, né? Regula o apetite compulsivo. Então, se você tá muito ansiosa, tem aquele apetite voraz, por conta de compulsão, né? Da ansiedade, então, ele vai diminuir tudo, vai te acalmar e vai fazer você comer menos. Ajuda também a acalmar a tensão nervosa, ajuda você a ficar menos irritado, menos frustrado e, consequentemente, ter menos insônia, menos variação de humor, depressão, né? E comportamentos viciosos e improdutivos. Olha só como a bergamota é legal, né? E ela traz também a espontaneidade e o otimismo. Então, a bergamota simplesmente é um óleo que ajuda muito, não só as mulheres, quanto os homens, né? Mas, pelo seu cheiro agradável, e por todas essas propriedades, ela foi eleita a que dá o caráter feliz pro sabonete líquido periquita feliz, tá? E tem uma curiosidade interessante em relação à bergamota. Quando você inala o óleo essencial de bergamota antes de dormir, os seus sonhos, eles se tornam muito mais reais. Então, é muito comum as pessoas relatarem nisso. Isso eu já vejo faz 14 anos, né? Então, é muito recorrente. Então, eu não sei, eu acho que o bergamota torna o sono mais leve. Porque o sonho mesmo, ele acontece nos últimos estágios do sono, né? O mais profundo. Então, eu acho que ele traz à tona, fazendo com que fique muito mais fácil da gente lembrar, né? Então, essa é uma das perguntas. É a quarta pergunta. Você se lembra dos seus sonhos? Se sim, legal. Se não, usa bergamota e depois me fala, ok? Então, pessoal, dando sequência à questão da sepsia, nós temos a manutenção, tá? Então, deixando a nossa periquita feliz bem limpinha, nós temos que mantê-la, né? Sempre, o mais possível, em condições, para que ela realmente não tenha os problemas, né? Que nós já vimos que são corrimento, entre outros. Então, quais são essas medidas de manutenção, além da sepsia? Nós temos o uso do secador de cabelo, vamos falar daqui a pouco. Questão dessas calcinhas, né? Que elas têm que estar limpas, fresquinhas, etc. Mesma coisa para roupas, alimentação, o sistema imunológico tem que estar sempre em ordem, absorvente, entre outros, tá? Então, vamos vê-los um a um. O secador de cabelo, ao meu ver, é um dos principais. Não adianta você ter uma bela de uma sepsia se você não mantém as suas partes mimosas bem arejadas, bem fresquinhas, tá? Então, na verdade, isso não é para todas, né? Tem mulheres que não têm problemas de umidade na região vaginal e tem mulheres que têm muito problema de umidade, né? São essas que estarão mais propensas aos problemas, como corrimento, candidias e entre outros, tá? Então, o secador, ele pode e deve ser usado de forma diária, né? Então, você tomou banho, você usa o secador. Você usou a duchinha, o chuveirinho higiênico, usa o secador. Lógico, você vai usar a toalha, né? Para tirar o excesso, mas o secador, ele é fundamental, tá? Para no meio das dobrinhas, né? Em todos os lugares que poderiam dar o fungo, um problema, uma bactéria, assim, está lá. É lá que você vai secar, né? E impedir que esses micro-organismos se instalem. Então, é questão de usar, né? É questão de hábito. Você fala assim, ah, mas toda vez eu vou fazer? Sim, toda vez. Eu já criei esse hábito. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não sei mais o que é corrimento. Os banhos de assento, as duchas vaginais, diminuíram drasticamente, né? E eu me sinto muito melhor, tá? Então, me sinto melhor comigo mesma, eu me sinto melhor num relacionamento sexual, me sinto melhor usando uma calça, uma saia, né? Andando pra lá e pra cá. Então, isso realmente me dá um outro nível de tranquilidade, né? Então, assim como eu passo nos pés, para evitar frieira, micose, eu passo embaixo e passo até nas axilas, entendeu? Eu sou uma mulher que tem umidade. Então, muitas outras podem ter também, né? Quem tiver, começa a usar e depois me fale, tá? Então, aí vai mais uma pergunta. Você usa, já usou secador de cabelo para secar as suas partes mimosas, a sua periquita? Se você usou, me conte como foi. Se você não usou, né? Que tal começar, tá? Então, mais uma pergunta aí para a nossa enquete, ok? Então, usem o secador se você tiver problema de umidade, ok? E essas calcinhas, pessoal? Mulheres, lógico. Como que vocês cuidam de suas calcinhas? De que material elas são feitas? Entendeu? As calcinhas, preferencialmente, elas têm que ser de algodão, né? O ideal é você não dormir de calcinha, né? Você dormir sem para ela poder respirar, para ela poder ficar arejada, né? E sem chances de ter maiores problemas com corrimentos e tudo mais, né? Como você lava a sua calcinha, né? Você lava no box, né? Se você lava no box, você deixa o sol, né? Se você não lava, você deixa ela secando dentro do box e você tem certeza que ela secou direito, né? Então, como você fazer, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas lavam a calcinha e depois seca com a passadeira, né? Entende? Seca com o ferro. Para quê? Para realmente tirar toda e qualquer umidade, né? Então, isso é uma medida muito interessante. E, lógico, isso você tem que fazer com calcinha mais de algodão mesmo, né? Porque tem calcinha, eu já passei calcinha e derreti calcinha, entendeu? De material sintético. Então, lógico, já aproveitei e joguei fora. E compro só calcinhas mais naturais, né? Existe hoje em dia até calcinha de algodão orgânico, entendeu? Hoje em dia tudo pode, né? E secar no varal. Eu deixo secar no varal. Eu lavo no chuveiro, mas eu deixo secar no varal. Porque é um hábito, né? Só tem que tomar cuidado para não gastar água. Então, você lava, né? Sem desperdiçar água nos dias de hoje. E sempre, lógico. E tem uma coisa que tem muitas pessoas que falam, indicam na aromaterapia. Que é você pingar uma gotinha de lavando, o titri, no fundo da calcinha, né? Entendeu? Para esse tipo de problema, corrimento, candidias. E eu, particularmente, não gosto. Já fiz. Não indico. Não recomendo, tá? Por quê? Porque nossas partes são mimosas, né? São delicadas. Entendeu? O óleo essencial é forte. Uma gota de óleo essencial equivale a 20, 30 xícaras de chá da erva, dependendo da erva. Tá? Então, eu já fiz isso com lavanda, com titri, com bergamota. Entendeu? Eu já cheguei ao cúmulo de pingar bergamota e depois ficar passando secador para tirar o excesso. Olha que absurdo, né? Então, e arde, entendeu? Então, lavanda é suave, é mais suave, mas é forte de qualquer jeito. Entendeu? Se você tiver com uma coceira, eu, para mim, vai piorar. Eu já fiz isso, piora, né? Então, eu não sou dessa linha. Não gosto disso. Entendeu? Quem faz e tudo bem, beleza. Entendeu? Mas eu acho que a gente, se a gente fizer isso, lavar direitinho com sabonete líquido, periquita feliz. Se a gente secar com secador. Não precisa ficar pondo o óleo essencial lá, tá? Não precisa perfumar, né? A gente evita um monte de coisa e perfume absorvente cheiroso, entendeu? Então, nem o óleo essencial. Para mim, né? Colocar no fundo da calcinha, isso não tem nada a ver. Tá bom? Então, sexta pergunta. Como você cuida das suas calcinhas? Eu estava pesquisando sobre essa questão da flora ou fauna vaginal, se é um ou outro, correto. Tu vi que o mais comum é realmente flora vaginal e que é até mais bonitinho, né? E eu acabei descobrindo um blog que fala, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Achei muito legal e o tema era periquita sustentável. Gente, olha que legal. E eu resolvi incluir isso na palestra aqui de hoje. Então, eu peguei umas informações aí por aí, que eu achei super joias, né? E estou colocando aqui para vocês. Então, tem uma informação aqui do blog da saúde que fala. Sabe quantos absorventes são descartados ao longo da vida útil de uma mulher? São aproximadamente 10 mil. Gente, é muita coisa já absorvente, né? Que gera cerca de 100 quilos de lixo. É realmente muito lixo, né? Que demoram 100 anos para se decompor. Então, para mim, eu já não uso absorvente há uns 4 anos. Porque eu estou usando Mirena, que é algo que eu também já estou me questionando. E estou tentando reverter a situação e voltar a utilizar, né? Voltar a menstruar. E estou pensando sobre esses coletores de menstruação. Ou esse absorvente ecológico que é de tecido, né? Entendeu? Então, fica aqui a minha pergunta, né? O que você acha disso? O que você acha dessa questão? De você usaria, caso você esteja menstruando, Você consideraria utilizar um desses dispositivos, né? Mais uma perguntinha para a nossa enquete, ok? Vamos pensar sobre o assunto, né? Na verdade, estamos num momento de muito debate Sobre essa questão da sustentabilidade que eu acho extremamente saudável. Vamos pensar. Ainda em relação aos absorventes, Existem alguns tipos e algumas considerações, tá? O absorvente interno, não tem problema de usar ele, tá? Ele fica lá bem protegidinho. A única questão é o tempo. Então, o indicado é que você use no máximo por 8 horas, Para não... Que o sangue não apodreça e não vire uma cultura Para micro-organismos reproduzirem, beleza? Outra questão são os absorventes normais, né? Eles são feitos de plástico, Impedindo a correta ventilação e transpiração da vagina, né? Então, já usando calcinha de algodão já ajuda, né? Mas precisa ver se isso também não está facilitando A incidência, a ocorrência de corrimentos, candidias e etc. Ok? E por último, os absorventes internos, os protetores diários, tá? Criou-se uma moda, né? De que absorvente diário, protetor, Eles são... Eles deixam a vagina mais fresquinha, né? Mais saudável e tudo mais. Mas, assim, isso é... Na verdade, não é uma realidade, tá? O protetor diário, ele deixa, na verdade, a vagina mais úmida E cria uma falsa sensação de limpeza Na verdade, não é o indicado O indicado é, realmente, você usar uma calcinha de algodão De boa qualidade e pronto, tá? E pior ainda os mini absorventes que têm fragrância Então, esses, pior ainda, porque eles podem provocar alergia Pode provocar irritação, né? E mascarar um cheiro desagradável De algum corrimento que esteja aí E que você não identifique e não trate, tá? Então, assim, eu realmente não indico o uso de protetores diários Já usei, hoje realmente eu não uso Se eu lavo, seco, direitinho Não há necessidade do protetor diário Tá legal? A alimentação também é um dos itens Pra você manter a sua periqueta feliz, saudável e tudo mais, tá? Então, a dieta, ela precisa, nesse momento, de ser equilibrada Pra manter a produção dos lactobacilos vaginais No nível saudável, né? E que, na verdade, esses lactobacilos são as células de defesa da vagina E ele se responsabiliza por quê? Por manter o pH, né? O grau de acidez da vagina equilibrada, tá? Porque os corrimentos, na verdade, eles vêm do desequilíbrio desse pH, tá? Por exemplo, a candidíase, ela é... Acontece mais quando o pH da vagina está muito ácido, né? Porque, naturalmente, o pH da vagina já é pouco ácido Mas não tanto E quando existe o contrário O pH muito alcalino Vai dar outros problemas Como a vaginose ou a tricomaniose E que se caracteriza pelo mau cheiro, tá? Então, lógico, o importante é você saber Qual dos problemas você está tendo Pra poder fazer a correção E, lógico, a gente não está aqui descartando A ajuda do médico, tá? Mas é importante você saber esse tipo de coisa E a alimentação, ela vai interferir muito nessa questão da acidez Tá? Então, é bom naquele livro, né? Da Conceição Trucon Conceição Trucon, ela está pensando em mim nesse momento O livro da Sônia Hirsch Que é o... Esse aqui, ó Só para mulheres, né? Ele tem um capítulo que fala muito disso Que é o da candidíase, tá? Mas é importante essa questão da acidez dos alimentos Não só para a questão, né? Da periquita Mas para outros em geral É extremamente importante E vale a pena você se informar mais sobre isso, né? E outras questões, né? Eu falo assim A questão do calor, da umidade, né? Ter alimentos que deixam o nosso corpo mais úmido, né? Por exemplo, eu não posso com leite Derivados de leite, açúcar Que isso me dá muito muco, né? E isso favorece os corrimentos Então, hoje eu sei o que eu posso e o que eu não posso Dependendo do que eu como Eu sei que amanhã eu vou ter um corrimento Alguma coisa assim Isso faz parte de consciência corporal A gente sabendo como funciona A gente tem como combater Ou evitar que aconteça, né? Entendeu? Então, leiam sobre isso Se informem Isso é bastante interessante Tem um link aí na tela, né? Que fala como você também pode evitar, né? Os corrimentos e tudo mais e tal E a minha pergunta é Você sabe quais alimentos que você pode ou não comer Que vai afetar, né? A sua periquita, né? Então, fica a pergunta pra vocês, ok? E cuidem da sua alimentação Bom, então ainda nesse assunto De manutenção do sistema imunológico Vou tentar falar brevemente, né? Porque o assunto é bem vasto, né? Bem importante nessa questão da imunidade É extremamente importante A gente estar com o estado Sistema imunológico fortalecido, tá? Por quê? Porque é aí que nosso corpo vai combater Os micro-organismos, né? Os fungos e tudo que vier pra Ejudicar o nosso organismo O que eu falei Tem muitas doenças que são oportunistas, né? Então, a gente Fortalecendo o nosso sistema A gente vai evitar esse tipo de problema Tanto corrimento, candidíase Doença sexualmente transmissível Às vezes a gente tem uma doença sexualmente transmissível E não manifesta Por quê? Porque a gente está feliz A gente está saudável, né? Agora, tem algumas doenças Que são realmente oportunistas Que a gente fica um pouco triste A gente fica um pouco abalada E elas vêm e vêm com tudo, né? Que doenças são essas? A candidíase é uma delas A AIDS, né? A herpes E elas acontecem Quando o nosso sistema imunológico está baixo A candidíase, por exemplo A candida, né? Que é a candida albicans Que é esse fungo responsável Pela candidíase Ela está presente no corpo de todo mundo De mulheres, homens, né? E ela acontece quando Quando a gente está com o sistema baixo Uma imunidade baixa A gente está meio down Hoje a gente tomou muito antibiótico Hoje a gente está grávida, né? Porque o nosso sistema imunológico também cai E aí ela vem com tudo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado E quais são os fatores que vão reduzir Essa chance da imunidade cair, né? Então, por exemplo Você evitar bebidas alcoólicas Evitar a vida desregrada Evitar a mal alimentação Evitar pensamentos negativos Cigarros, outras drogas A falta de sono, né? Isso tudo diminui a nossa resistência E facilita a instalação das doenças, tá? Então, a primeira coisa é essa Cuidar pra quê? Pra que doenças oportunistas Não se instale no nosso corpo E tomem conta dele, tá? Então, dependendo Quanto pior o estado imunológico Pior vai ser o ataque, né? Daca de dia Seja de uma herpes Seja de que for Quando você está estressada Não aparece uma herpes labial Imagina por que não apareceria Na sua região vaginal Que ela é tão mais delicada Então, eu falo Tudo a gente tem que estar Tomando cuidado Pra quê? Pra que o nosso corpo Esteja sempre bem Pra combater todo tipo De ataque externo, ok? Então, continuando Nessa questão do sistema imunológico Vamos falar um pouquinho De aromaterapia Como a gente pode melhorar Aumentar o nosso sistema imunológico Com óleos essenciais, né? E pra quê? Pra ajudar a combater Os micro-organismos ameaçadores E estimular a atividade Dos órgãos e células envolvidas Tá? Envolvidos Então, o primeiro é o alecrim Extremamente forte O alecrim é um óleo Muito refrescante, né? De uma ação poderosa, né? A bergamota Como já falamos pra vocês É extremamente bactericida E a questão da bergamota É aquilo que eu falo De deixar feliz, né? De você estar bem E poder combater, né? Com essa felicidade, né? O terceiro é o eucalipto Que também já conhecemos Muito mais Por atuar nessa questão respiratória Da imunidade Em relação a gripes, esfriados Então, na verdade É a imunidade do corpo em geral O eucalipto é um óleo Que você sempre pode utilizar, né? E a lavanda, né? A lavanda equilibradora Harmonizadora, limpadora E ela Deixando o nosso corpo Equilibrado, harmonizado Certamente Ele vai estar mais preparado Pra combater Ou seja O seu Sistema imunológico Vai estar muito mais fortalecido Tá? Então, utilizem os óleos essenciais Pra fortalecer O seu corpo Pra fortalecer a sua mente E esses são quatro Que você Quatro dos óleos Que você pode começar Entre vários outros Continuando ainda, né? Na questão da Da aromaterapia Na imunidade Mais dois óleos Na verdade, né? Mais um óleo Porque o outro é o alecrim Que vão dar suporte A supra-renais Estimular o sistema linfático Que também fazem parte Do nosso sistema imunológico, né? Pra eliminar Aquilo que há de ruim No organismo Tá? Então, primeiro O alecrim Que é estimulante diurético E tudo mais E o gerânio Que atua muito forte Como diurético E no sistema linfático Então, são dois óleos Gerânio não poderia Ficar de fora dessa Não é mesmo? E temos aqui Óleos essenciais Que agem no baço Né? Que também faz Parte muito importante No sistema imunológico Que é o quê? A pimenta do reino A pimenta negra Né? Um óleo extremamente forte A gente não costuma Não costuma usar tanto assim Mas então Se a gente sente A gente tá com o sistema imunológico baixo A gente pode Fazer o uso dele E na verdade Pode até misturar Com a lavanda Né? A lavanda Pra N coisas E inclusive Pra agir no baço Você pode até misturar Os dois A lavanda Com a pimenta do reino E fazer uma sinergia Uma massagem Imagina uma massagem Com esses dois olhos Né? Além de ser bom Pra dor Pra cansaço Pra um monte de coisa Ele vai ajudar Na sua recuperação Legal, né? Ainda nos termos imunológicos Os olhos essenciais Esses não podiam também Jamais ficar de fora Que são tudo Da família Das melaleuca Dos titris Né? Entendeu? Que tem uma forte Ação Estimulante Sobre a resposta Imunológica do corpo Entendeu? Então é aquele que vai Realmente combater A linha de frente Né? São os guerreiros Do nosso organismo Que é o titri E dois primos deles Que não são muito conhecidos Mas que também agem Da mesma forma Tá? Então o primeiro É o titri Vejam que as plantinhas São todas muito parecidas Né? O segundo É o cajeput E o terceiro É o niwale Né? Você viu que o cajeput E o niwale São muito parecidas As folhas São bem parecidas Foi até difícil encontrar Imagens aí na internet Que eu pudesse ter certeza De que são realmente eles E não Não são a mesma planta Mas Eu falo que o titri É o diabo verde Da aromaterapia Ele mata tudo Né? Entendeu? E fortalece Né? Ele faz a gente ficar Realmente É como se fosse Uma armadura Da aromaterapia Então Titri Usem muito Sempre Tenham ele a mão Ok? E pra finalizar Né? No sistema imunológico Óleos essenciais Que estimulam a produção De glóbulos brancos Né? Que são os responsáveis Pela nossa defesa Tá? Então É a bergamota Né? Alegre e feliz bergamota O eucalipto Poderoso Eucalipto E a lavanda Né? Todos eles três Já falamos Mas Eles vão realmente Fazer com que o corpo Se recupere nisso Né? Dando força pra ele Se defender Tá? Então Usem todos esses Óleos essenciais E você não Não vai ter muito mais Muito problemas Com doenças Oportunistas E vamos falar Da candidíase Né pessoal? Porque é uma coisa Que é inevitável Eu acho que toda mulher Já teve Se não teve Um dia vai ter Né? E é uma coisa Que é muito mais Ocorrente Em mulheres 60% das mulheres Em relação A apenas 20% de homens E 20% de crianças Entendeu? Então Porque é o que eu falo Mulher As partes mimosas É toda fechadinha É toda protegidinha Né? Então Realmente A incidência É mais propícia De acontecer A candidíase Na mulher Do que No homem E quando acontece Em homem Quando acontece Em crianças Gente É que o sistema Imunológico Tá muito baixo E a alimentação É pobre É cheio De açúcares De carboidratos Entendeu? Então Tem que tomar cuidado Né? Porque a candidíase Ela é um fungo Ela é causada Por um fungo Que está No nosso No nosso Organismo Que é a Candida alpicans Né? E ela vai se alastrar Em algumas condições Que são propícias São propícias Né? A candida Candidíase É uma doença Oportunista Tá? Então Ela pode Ela vai afetar Não só O corrimento O sistema Gênito urinário Né? Mas o sistema Gastrointestinal O sistema Endócrino O sistema Imunológico Gente A gente fica Às vezes a gente Está tomado Pela candidíase A gente não percebe Que o nosso ânimo Vai lá pra baixo Entendeu? Dá uma Queda de energia E humor E tudo mais Entendeu? Então imagina Nosso corpo Ele está realmente Né? É Não está legal Entendeu? Então a gente Tem que tomar cuidado A candidíase É um sinal Fortíssimo De que Nosso corpo Não está bem Tá? E acontece quando? Quando a gente Tava muito antibiótico Quando a gente Tava muita pila Codicosteroides Drogas contra a úlcera Isso nem eu sabia Né? Não lembrava disso Insuficiência De secreções digestivas Olha só Que interessante Né? Que vai evitar Impedir Nossa Correda de digestão Né? Enzimas pancreáticas E substâncias Que promovem O fluxo da bile Né? Então imagina Eu que falo A gente tem que ter Uma consciência corporal A gente tem que saber O que acontece No nosso corpo Né? Insuficiência hepática Excesso de açúcar Aquilo que eu falei Eu não posso Com muito açúcar Por outro lado Até bom Que a gente Acabou não engordando Tá? Carboidratos Então diminuir Então diminuir Álcool Entendeu? Então quanto mais A gente caminha Para o saudável A gente vai Reduzindo a chance De ter a candidíase Né? Entendeu? Então E também Vermes E protozoários Presente no organismo Também Tudo isso propicia Tá? Isso tudo eu tirei Do site Corricotia Que é da Sônia Hirsch Né? Lá tem um capítulo inteiro Falando sobre a candidíase Vale muito a pena Né? Porque a gente Às vezes come errado A gente E através da própria alimentação A gente pode melhorar Né? Criar um ambiente Mais propício Pra quê? Pra o corpo Combater Né? Entendeu? E não E não ter candidíase E não deixar a candidíase Porque ela é oportunista Se você deixar Se você enfraquecer Ela vai pra cima de você Entendeu? Então com tudo Todo o seu estilo de vida Seus conhecimentos Aromaterapia Alimentação Né? Meditação Tudo isso você pode fazer Com que ela não venha Tipo Fala assim Não, é melhor eu não entrar aí Porque aí eu não tenho chance Né? Então nesse Então a gente Isso aqui é fechar o corpo Tá? Fechar o corpo Pra que ela realmente Não venha pra cima da gente E na verdade A nossa vida é isso Né? A vida é É sempre a gente Fortalecendo o nosso corpo O corpo combatendo Todos os Micro-organismos Todos os ataques externos Bichos aí De bichos e tudo mais Né? Que vão se alimentar da gente Né? Tanto que quando a gente morre Né? O que que sobra? Na verdade sobra o nosso corpo Que vai ser comido pelos bichos Entendeu? Então enquanto a gente tá viva A gente tem que se defender Ok? E vamos falar um pouquinho Do titri Né? Porque ele tem muito a ver Com a candidíase Ele é totalmente Né? O O Antítese Da Candidíase Né? Porque a candidíase Ela Aparece enquanto Nosso termo imunológico Está embaixo O titri aumenta Nosso termo imunológico Né? A candidíase é um fungo E o titri é antifúngico Entendeu? Então falando em candidíase E na aromaterapia A gente tem que falar em titri Tá? Então além de antifúngico Ele é antiflamatório Ele é antiflexioso Ele é antisséptico É antiviral Bactericida Imunostimulante Né? Indicado pra herpes Assaduras Misturado Você pode misturar Com óleo de coco O óleo de coco É muito legal Né? Inclusive na candidíase Né? O óleo de coco Extra virgem Né? A Sônia Hirsch Inclusive fala pra aplicar O óleo de coco Você pode comer O óleo de coco Né? Com Com Pela composição química Né? Do óleo de coco Tá? É Você pode usar o titri Pra candidíase Vaginal Pra virginite Pra cistite Pra pruridos E como a gente vai utilizar? A gente pode fazer banho de assento Eu falei Não na calcinha Tá pessoal? Não vai pingar Porque o óleo de titri É muito forte Imagina você botar isso Na sua parte de mimosa puro Tá? Não tem nada a ver Então você faz o banho de assento Como o vovó ensinava Vai pingar um pouquinho De óleo essencial de titri Então você vai fazer Duas Você vai pegar Duas colheres de sopa De tintura De barbatimão Conforme eu já ensinei Cinco gotinhas Do óleo essencial de titri Tem que ser De qualidade Pessoal Titri Não compre de qualquer jeito Porque Tá muito na moda Esse negócio de micose E tal E Então você compre Só de qualidade Orgânico Se possível Mistura E coloca Numa bacia De água quente E senta lá Sua periquita Deixa ela lá Mergulhadinha Por cerca de 20 minutos E aí você pode fazer isso Uma, duas vezes por dia Até melhorar Vai fazendo as outras medidas Cicador de cabelo Sabonete líquido E tudo vai melhorando E ó Na verdade aqui A cabeça Tem que estar muito em ordem Também, ok? Então A minha pergunta A minha nona pergunta É Você já teve Candidíase? Tá? Responda E concorra Ao sorteio Depois Algumas outras medidas Pra você manter A sua Região Das suas partes Mimosas Bem Saudável Né? Então Meia Uso de meia calça Uso moderado Tá? Porque ela também abafa Tem muita meia calça De material sintético Né? Que vai propiciar Aí A proliferação Dos micro-organismos Né? E Biquíni molhado Nem pensar Né? Às vezes a gente vai na praia A gente vai numa piscina E fica com ele a tarde inteira Tá? Então Quanto menos a gente ficar Melhor A gente tira o biquíni Deixa secando Né? Põe um Seca Com secador Né? Eu carrego meu secador Em tudo que é viagem Né? Seca com secador Põe os seus shorts Põe o seu vestidinho Entendeu? Depois se você for entrar na piscina De novo Coloca de novo Eu sei que não é fácil Entendeu? Mas se você está Né? Com a imunidade baixa Já tá com algum sintoma De candidias E aí Menos ainda Você pode fazer Esse tipo de coisa Depilação Isso também é uma questão Muito polêmica Tem pessoas que falam Que não pode fazer Porque tira a nossa proteção Entendeu? Eu falo Se você lava Se você mantém sequinha Tudo mais Não tem problema Pode fazer depilação A laser Né? Normal O único problema da depilação A cera Tudo mais É deixar ela Irritada A pele muito irritada Então você pode fazer Um gelzinho Com aloe vera E lavanda Depois Bem suave Né? Tem diversas coisas Que você pode utilizar Na aromaterapia Pra você poder Cicatrizar a região E tirar essa irritação A inflamação Óleo de calomila Óleo de calêndula Que é super legal Tá? Lenços perfumados Gente Eu sei que às vezes A gente quer usar isso Depois de uma relação sexual Entendeu? Mas assim Eu não gosto Né? Um dia eu quero lançar O meu lenço de Meu lenço umedecido Né? Que tenha barbatimão Que tenha tita de bergamota Lavanda E tudo que é Tudo que há de bom Né? Aloe vera Mas assim Ainda é Você precisa encontrar Uma forma comercial Legal Porque o que tem por aí Não é legal Né? Tem muito propeleno glicol Que é um álcool derivado De petróleo Tem muito Muita fragrância sintética Entendeu? Então é uma É uma sensação falsa Né? De frescura E de saúde Tá? Então Eu falo Que quiser passar um Um lenço Ah Um lenço Né? Normal Sem cheiro Sem nada Entendeu? Pode passar Mas o ideal A gente vai falar Sobre isso depois É você lavar Você se limpar Depois do Da relação sexual Tá? Outra medida É usar O óleo de coco Extra virgem Que ele tem Mais de 50% De ácido láurico Que é um poderoso Que é um poderoso Antifúngico Então ele é muito Indicado Né? Para a Evitar a candida Né? Entendeu? Então Inclusive ele vai ajudar Na lubrificação A gente vai falar Sobre isso depois Também Tá? Então Essas são mais Umas outras medidas Para você Manter a sua Periquita Bem feliz E uma das últimas Coisas que eu vou Falar para vocês Hoje É sobre a Bartolinite Que é um acúmulo De pus Nas glândulas De Bartolin O que são as glândulas De Bartolin? São duas glândulas Que ficam Uma em cada lado Do Da abertura Da vagina E que é responsável Que são responsáveis Pela lubrificação E que por algumas razões Ela pode se inchar Né? Se o O canal Né? De Por onde sai A lubrificação Pode Ser Obstruído E Inchando E Acumulando Pus Né? E Se tornando Verdadeiro Incômodo Tá? Então a Bartolinite É um caso que Várias mulheres Possuem Tem Né? E Quando acontece isso Elas saem correndo Pro curador na internet O que fazer Pra melhorar a dor Né? Muitas acabam Parando no pronto-socorro Depois de fazer Banho de assento Sem muito sucesso E tudo mais E acabam tendo Que drenar Ou por incisão Ou por Bisturi Ou por punção Tirando Com seringa Que são Dois procedimentos Muito dolorosos E depois Tendo que tomar Antibióticos Antiflamatórios Né? E com Muitas reincidências Né? Em alguns casos Alguns casos Cessam Outros casos Eles continuam Então É muito ruim Porque você acaba Muitas vezes Não se cura E sempre tendo E sempre tendo E sempre tendo Aquela dor E prejudicando Inclusive O sentar Porque Esse inchaço Ele pode Ele é muito Palpável Parece um Que tem Uma azeitona Lá dentro Da sua vagina E dói Né? Entendeu? Então As mulheres Acabam ficando Muito incomodadas Com isso E eu tive Já um caso Duas vezes Né? E na primeira vez Eu só tratei Com antibióticos Inflamatórios Na segunda vez Eu tratei Com os olhos Essenciais Argilas E tudo mais Então Foi bem legal O resultado E com isso Eu pude Divulgar E ajudar As outras pessoas Mas Essa infecção Ela pode ser Causada por um Trauma físico Né? Onde ocorre A obstrução Ou por Infecção mesmo Né? De Bactérias Tá? Que pode ser A bactéria Da gonorré A bactéria Da clamídia A bactéria Do Bactérias do Trato intestinal Que é Esquilice A coli Ou Da pele Mesmo Que é Estafilococcus aureus Entendeu? Estreptococcus Entendeu? Então por algum motivo Essa bactéria Acaba se instalando Lá Na Glândula De Bartolin Obstrui Né? O canal Por onde Sai Esse fluido E Inchando Inflamando E Infeccionando Né? Com muita dor Tá? Então Vou falar rapidinho Pra vocês Uma receita Mas depois Vocês podem procurar Com mais calma No meu blog Só dando uma busca No google Né? Que o meu texto Se chama Minha Bartolinite E eu E lá tem a receitinha Completa Dá todo o meu depoimento E outras pessoas E outras pessoas comentando Tudo mais Tá legal? Então eu vou falar rapidinho Pra vocês De que consiste Essas receitinhas Pra aliviar A Bartolinite Né? Os sintomas Da Bartolinite Que contém Que contém Antes de Antes de Antes de Essa glândula Drenar Né? O pus Que tá lá dentro Né? E se conseguir Drenar Só com a Com a O banho de assento Ótimo Tá? Ou se você Caso você tem Que ter passado Por uma drenagem Você pode fazer O banho de assento Pra acabar De expulsar Todo o pus Né? E ajudar Na cicatrização E tudo mais Tá? E tem a compressa Que se você Não teve muito sucesso Com os banhos de assento Né? Pra poder Drenar naturalmente Você pode fazer Essa compressa Com argila Também Tintura de confrên Hidrolato Né? De De Titri Tá? E o óleo essencial Fazendo Né? Uma massinha De argila Colocando Na calcinha Com a ajuda De um absorvente Né? E E Passando várias horas Eu No meu caso Eu dormi Com ele No dia seguinte De manhã Já na rua Pra lá e pra cá Essa Essa Obstrução Né? Ela Abriu-se E Todo o pus Saiu Parecia uma menstruação Né? Só que com pus E sangue E aí Depois Eu fiz Eu me lavei E continuei fazendo Banho de assento Onde você via Nitidamente O pus Indo embora Tá? Então isso foi muito legal Tive depoimentos De pessoas que fizeram Esse procedimento Também deu certo Isso dá um alívio Porque você Com isso você tem uma chance Muito grande De não ter uma repetição Dessa Bartolinite De novo Desde que você Faça a sepsia Sempre Da melhor forma Não só no antes Mas depois Da relação sexual Tá? Então essa Essas são minhas Receitinhas Espero ajudar Quem estiver passando Por esse problema E com a coisa Me escrevo Pra falar sobre isso Também Ok? E não menos importante Vamos falar agora Sobre diversão Né? Lazer Da nossa querida Periquita feliz Porque sexo Não é Na verdade Não é só diversão O sexo É um dos ápices Do encontro Entre duas pessoas Né? E não adianta Nós termos Apenas uma Periquita Periquita Limpa Né? É Protegida E saudável Né? Ela merece Momentos de lazer Não é verdade? Tá? Então Também Pela A questão De que Precisamos Exercitar Né? Na verdade Os músculos Vaginais Eles se exercitam Através Do sexo Né? Então Precisamos Exercitar Esse Esses músculos Né? E Também Não é só Dessa forma Que exercitamos Mas também Existe o pompoarismo Que vai ajudar A fortalecer Também Os músculos Do assoalho pélvico Né? Que vai ajudar Não só No prazer sexual Mas prevenindo A facidez Da região Genital Vaginal E prevenindo Também A incontinência Ordinária Tá? Então É algo que todos Podem praticar Tanto homens Quanto mulheres Né? Vamos falar Um pouquinho De lubrificação Natural Tem mulheres Que tem dificuldades Né? Na lubrificação Antes do Sexo Especialmente Quando as mulheres Entram na menopausa Então existem Existem dois artifícios Que é o que? O uso do óleo De coco extra virgem Que ele é bem Bem lubrificante E para algumas mulheres Que não possuem Problemas de Umidade Né? Até elas Lógico Estão com problema De secura Vaginal Elas podem utilizar O hidrolato De gerânio Para ajudar A equilibrar Os hormônios Da região E assim Obter também Um pouco mais De lubrificação Vamos falar um pouquinho De doenças Sexualmente Transmissíveis Tá? Então o HPV É um dos que estão Mais alastrando O HPV É uma doença Invisível Porque muitas vezes Você tem E você não sabe 90% da transmissão Do HPV É via sexual E apenas 10% Via toalhas E sabonetes E um dos perigos Do HPV É ele Se transformar Num câncer De colo De útero Então Daí a importância Da prevenção Tá? Hoje as escolas Estão até dando Vacinas Para as meninas Para evitar Esse tipo de problema Embora eu acho Eu considere Que o aumento Da imunidade E a prevenção Sejam muito mais Importantes Outras doenças Que estão acontecendo Bastante É gonorreia Sífilis Câncer mole Tricomonias E herpes genital Condinoma Que é A crista de galo Então É muito importante Extremamente importante O uso Da camisinha Tá? Sempre 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 Não dá Para vacilar E A não ser lógico Que você Tenha feito exames Você e seu parceiro E estabeleça Uma relação Monogâmica Aí Tá? Embora a camisinha Proteja apenas Cerca de 70% Portanto Outras medidas Se fazem Necessárias Tá? Então Por exemplo Sexo oral E sexo anal Eu acho Muito delicado A pessoa Decidir fazer isso No primeiro encontro Porque assim Muitas mulheres Elas Acabam fazendo isso Para satisfazer O seu parceiro A mulher Ela precisa Se preservar Porque Essas são duas Práticas Que aumentam A chance De transmissão Né? De doenças Sexuais Então Tome cuidado Outra coisa Que a doutora Joselene Que é minha Ginecologista Fala Faça o exame Visual Né? Observe Né? O pênis A vagina Para ver se não Existe Verrugas Feridas Corrimentos Manchas Seja o que for Tá? E pergunte Seja franco Fala Olha Você Viu que você Tem Nessa verruga Você Percebeu Que você Tem Uma mancha Uma ferida Você já Viu Né? Você já fez o exame Você quer fazer isso Antes da gente Poder Entrar Né? Uma Uma situação Mais íntima Entendeu? Por quê? Porque Se a pessoa Valer a pena Ela vai Entender Ela vai Fazer Vocês podem Se proteger E E dar Continuidade Né? Agora se for Uma pessoa Que não vale a pena Pronto Você já se livrou Desse problema Né? Tá? E tudo isso Tem a ver Com essa questão De múltiplos Parceiros Eu Hoje Eu acho Que menos É mais Né? Entendeu? Tipo Você se preservar Pra você Se entregar Pra uma pessoa Muito especial Eu acho Que isso É o legal Né? Entendeu? Por quê? Porque Hoje em dia Um faz com o outro Que faz com o outro Que faz com o outro Né? Acaba Você vai acabar Se arriscando Sem necessidade Mesmo porque Fazendo com muitos Eu acho que você Não vai ter Tanto prazer Quanto se você Fizer De uma forma Tão especial Com uma Com uma pessoa Só Que você confie Que você realmente Queira se entregar Queira aprender E evoluir E tudo mais Tá? E por último A questão da sepsia Pós-sexo Não adianta você Se lavar Se higienizar Antes E depois Você deixa O Deus dará Né? Então Fez sexo Tá? Vai lavar Tá? Porque é Tanto Tantos Fluidos Tanta umidade Que vai Aumentar o risco De uma contaminação Né? Então Mesmo porque o sêmen Ele tem O seu pH Mais alcalino Propiciando doenças Como a vaginose A tricomaniose Que são Que tem coimentos Com cheiro de peixe Cheiro desagradável Não só Pela questão do cheiro Né, pessoal? Tá? Então Se você Tem mais tendência A esse tipo de coisa Faça uma ducha vaginal Faça um banho de assento Né? E Lave Com a Pode fazer o banho de assento Com o O chá de barbatimão E pode lavar A vagina Com Sabonete líquido Intimo Periquita Feliz Seque com o secador E Que nem diz o ditado Lavou, tá novo Entendeu? Após isso Você pode descansar Pode dormir O sono dos anjos Seja o que for Mas Vamos fazer Tudo direitinho Do começo ao fim O que que Né? O que que vocês acham? Tá? Então Essas são as minhas dicas Do parque de diversão Da Periquita Feliz Ok Bom pessoal Então Agora é pra resumir A nossa enquete As perguntas Que Quem responder Todas elas E enviar Para mim Até no máximo Prazo de O mês de abril De 2015 Vai concorrer A um sorteio De um sabonete Líquido Periquita Feliz Ok Pra experimentar Pra Comprovar Sua eficácia E pra ter Sua Periquita Bem feliz Ok Então vamos lá Pra todas As perguntas Então primeiro Qual que é o nome Da sua Periquita O segundo Se você já A segunda pergunta Se você já teve Corrimento A terceira pergunta Se você utiliza Algum sabonete líquido Íntimo A quarta pergunta Se você lembra Dos seus sonhos Né? Porque A gente A gente sonha Mas nem sempre A gente lembra A quinta pergunta Se você usa Secador de cabelo Pra Secar A sua Periquita Como você cuida Das suas calcinhas A sexta pergunta A sétima pergunta O que você acha De usar Absorventes Ecológicos A oitava pergunta Se você sabe Quais os alimentos Que você pode Ou não comer Que vai influenciar Na saúde Da sua Periquita A nona pergunta Se você já teve Candidíase Ou se você tem Né? E por último Se sua Periquita É feliz Essa é a décima pergunta A sua Periquita É feliz Responda pra mim Ok? Então tô aguardando Respostas para o meu e-mail Bia Arroba Aromalife .com.br E você pode colocar Como assunto Enquete Periquita Feliz Ok? E por último Eu gostaria de agradecer Ao Ian Robert Lander Por essa oportunidade De dar essa palestra Aqui no Conaroma O primeiro Conaroma Que teve Espero que tenha mais Reunindo diversos profissionais Maravilhosos Da área de aromaterapia Sempre com esse objetivo De oferecer Bem-estar Às pessoas Ok? Quero agradecer Deixo aqui novamente Meu contato Meu telefone Meu Facebook Tudo mais tal E é sempre um prazer Falar de aromaterapia Pra todos vocês Sobre saúde Bem-estar Tudo demais Ok? Mais uma vez Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau